Sabe esse manancial aí? É dele que vem a água que abastece mais de 44 mil casas em Nova Friburgo. Os bairros do Centro, Olaria e Paissandu, por exemplo, são atendidos pela estação que fica no Deboçã. Mas para fazer o controle de toda a rede de tratamento e abastecimento da cidade, os operadores da concessionária responsável pelos serviços aqui no município contam com a ajuda e tanto da tecnologia. A gente tem vários registros espalhados na cidade. Daqui eu consigo fazer a operação dessas válvulas. Os nossos operadores conseguem fazer essa operação para mandar mais água ou menos água de um ponto para a cidade, da cidade ou outro. Nesse centro de monitoramento, as equipes acompanham em tempo real e de forma remota a produção de água nos 12 sistemas de abastecimento. Além da distribuição, aqui também são observados os níveis dos reservatórios e o tratamento de esgoto. Em campo, onde a gente tem os sistemas de bombeamento, a gente tem as unidades de tratamento de água, a gente tem um sistema de comunicação que manda esse sinal aqui para o nosso supervisor. E aí a gente consegue fazer todo o monitoramento de vazão que eu estou produzindo, das pressões de rede para eu conseguir entender se o cliente está sendo abastecido, para eu evitar um rompimento de rede, para eu garantir que o esgoto está sendo coletado e destinado para o tratamento correto. O Centro de Controle Operacional em Duas Pedras tem oito telas de alta resolução e esse pessoal aqui faz o monitoramento 24 horas por dia, sete dias da semana. Mas para que esse acompanhamento seja constante e eficaz, uma internet de alta qualidade é essencial. Nós fomos procurados há um tempo atrás para fazer toda essa interligação dentro da cidade em pontos mais distantes, pontos mais pertos. E todos esses pontos a gente está atendendo com a conexão e transportando tudo aqui para a sede, onde hoje funciona essa base de operações de águas. São conexões monitoradas por nós também, tudo dentro de um backbone, todas as conexões ligadas via fibra ótica. Então assim, tem todo um cuidado para essa operação não parar a hora nenhuma. Com um funcionamento constante de controle, mesmo com pouco tempo de uso, o novo sistema já apresentou resultados eficazes. A gente consegue monitorar os nossos pontos aqui internamente, consegue ser assertivo nas decisões e com isso a gente consegue estar à frente da solução de problemas e consequentemente traz maiores e melhores indicadores também para a concessionária. Hoje o nosso índice de perdas, a gente tem 24% de perdas na nossa distribuição, o que é muito abaixo da média nacional, que está em torno de 45%. Então isso já é reflexo, resultado dos investimentos feitos pela concessionária. E para melhorar ainda mais os serviços, outras tecnologias também serão implementadas na concessionária. Bom para a empresa, melhor ainda para os moradores. Esse ano a gente tem cinco pontos críticos, o que seria esse ponto crítico? A topografia aqui de Friburgo é elevada, então a gente está instalando pontos de pressão para a gente avaliar a aparição desse ponto crítico, para fazer comunicação com as nossas bombas, para a gente ter essa automação também. Então para esse ano está sendo previsto cinco pontos e para o próximo ano mais 20 pontos para a gente aumentar ainda mais o nosso monitoramento do serviço do sistema.